De antemão também eu gostaria de comunicar a vocês que o município está fazendo mais uma chamada dos profissionais que foram, que passaram no último concurso Então essa chamada a gente vai incluir dentro da área de saúde, alguns profissionais médicos, alguns enfermeiros, condutores de ambulância Alguns outros serviços de técnicos, técnicos de radiologia, que assim, algumas pessoas podem até confundir A gente está fazendo uma chamada em meio a uma campanha política, mas veja bem o que é o compromisso com a seriedade Ao invés de fazer contratos visando muito exclusivamente a questão eleitoreira, como muitos municípios fazem por aí A gente está fazendo o chamamento dos concursados, tá? É óbvio que quando se chamar esses concursados Como por exemplo algumas situações como enfermeiros, como por exemplo condutores de ambulância Que são do seletivo do SAMU, do seletivo do COVID, desculpa, esse pessoal vai ser dispensado Porque uma coisa é um contrato de um seletivo, outra coisa é um concurso Então esse chamamento ele deve acontecer até no máximo depois de amanhã Provavelmente a gente deve estar fazendo isso aí, então quem passou no concurso do município Está na fila de espera, fique atento porque provavelmente isso não deve estar saindo